E existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deixas a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Tu menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vê-se a lágrima no destino Apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina e teresina E existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deixas a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Tu menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vê-se a lágrima no destino Apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina e teresina E existirmos a que será que se destina Pois quando tu me deixas a rosa pequenina E que és um homem lindo e que se acaso assina Tu menino infeliz não se nos ilumina Tão pouco tu vê-se a lágrima no destino Apenas a matéria vida era tão fina E éramos olharmos nos intacta retina A cajuína cristalina e teresina